Esse é o meu armário, que tem chave e esse também tem chave. Eu trouxe duas malas, né? Vocês viram, eu tô com a mala rosa grande e essa pequenininha. Só que o que acontece, a minha mala rosa é uma cara de louca, mas vocês vão relevar, tá bom? Releva essa cara. A minha mala rosa tem muito mais roupa e tem sapato, é a única que tem sapato. Só que se eu abrir ela, eu tenho medo de não conseguir fechar, porque foi um sufoco pra fechar essa mala. E aí eu tô vivendo esses primeiros dez dias, que é o tempo que eu tô hospedada aqui no Rostra, com o coturno. Então eu só tenho o coturno para a vida e para a morte. E com essa mala aqui, que por sorte tinha cinco calças e algumas blusas. Só que a única que me aquece é essa roupinha, que eu só tenho uma, que é da Shein. E é maravilhoso esse conjunto. Inclusive eu tenho que comprar mais de lá. E aí, meu amor, eu tô dormindo com esse, às vezes eu passo o dia todo com esse. O banho que faz frio você não sua, porque eu não tenho como lavar. Porque se eu lavar eu vou ficar com frio, entendeu? E dentro da outra mala tem mais roupa que me aquece. Mas eu só quero abrir aquela mala na minha casa, que tá difícil de encontrar. Porque Deus já preparou o lugar, eu só não tô conseguindo achar ainda. Mas vai dar certo. Agora tá fazendo 14 graus. A mínima de hoje é 11, a máxima é 18. E eu sempre olho quando eu tenho que sair. Porque quando eu tenho que trabalhar aqui, no Rostra, onde eu tô, Eu pego só uma coberta, que é essa coberta azul que vocês me viram dobrando. E me enrolo toda, fico assim, ó. Só com a cara pra fora e as mãos que congelam. Mas aí como eu vou andando no mercado, eu tô fazendo muita coisa aqui andando pra não gastar com passagem. E porque eu ainda não tenho um cartãozinho no metrô. Eu tô fazendo minha carteira de estudante primeiro, pra poder tirar o cartão do metrô. E pagar um real, dois reais na passagem, né? Porque o custo de vida aqui é muito alto. Então tudo que a pessoa puder baratear, a gente vai baratear. Não tem perigo. E aí como eu tô vivendo com uma mala só, eu tô tendo que me reformular. E é isso, eu tô escolhendo uma roupa agora pra poder tomar banho. Porque eu tô dividindo o quarto com seis meninas. Duas, duas e duas no beliche que eu tô dormindo. Mas atualmente não tá cheio, não. O quarto não, só tem quatro camas ocupadas. E o banheiro não é aqui, o banheiro é no final do corredor. Em cima é o banheiro de menino e embaixo é o banheiro de menino. E aí a gente tem que levar tudo pro banheiro. Essa parte é um saco. A falta de privacidade também é bem chata, mas é aquele ditado, né? Quem nasce grande é monstro. Banho tomado, penteado feito, porque o cabelo tá podre. Então vamos ter que comprar shampoo e condicionador. Eu também não trouxe muita maquiagem, então eu esqueci rímel, máscara de cílios. Vou ter que comprar também, porque eu não trouxe. Então eu tenho que comprar shampoo, condicionador e comida. Porque eu comprei... Eu já fui no mercado uma vez e aí eu comprei um peito de frango, arroz, cuscuz e um saquão de legumes. Mas comi a mesma coisa todo dia, já tá me agoniando. Aí eu vou comprar mais algumas coisas e umas frutinhas pra comer de lanche e pra fazer suco. Vou mostrar pra vocês o meu look. Eu nunca tinha feito essa combinação, mas o frio faz a gente... Ó, o meu vestidinho de onça com coturno, porque é o único sapato que eu tô usando. Deixa eu descer mais pra vocês verem, mas eu tô muito rockstar. Ficou fofo, não foi? Ficou fofo. É isso, mochila nas costas, casaco na mão e vamos. Cheguei das compras agora pra mais uma semana, que na verdade eu achei que o que eu tinha comprado daria pra uma semana. E até daria. Só que eu já tava enjoada de comer a mesma coisa. E a comida é um momento que a gente tem que ter prazer em fazer, não obrigação, só pra se nutrir. E aí eu fui no mercado hoje com uma colega daqui e eu comprei muito, muito, muito mais coisas. Muito, muito, muito menos. Nessas compras aqui eu gastei R$75,00 e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, eu comprei tudo isso, R$75,00 e sim, ainda é pouca coisa, né, pra R$75,00. Mas, considerando o preço que tá tudo e que aqui o custo de vida é muito mais alto, vamos lá. Eu me sinto muito adulta comprando legumes. O orgulho da mamã. Comprar um legumes, vamos lá. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é que a gente pode comprar as coisas já prontas. Por exemplo, um mix de salada já pronto e é barato. Esses macarrãozinho, que é raviola, né, já recheado e também foi barato porque foi da marca do mercado. E aí tudo que é da marca do mercado é mais barato. E esse mercado aí você faz um cartãozinho e aí você compra com desconto. Aqui no hostel onde eu tô tinha esse cartãozinho e eu levei. E aí, consegui. Quantos reais de desconto? 5 reais de desconto. Ótimo, né? A salada foi R$6,99. E aqui é classe americana, rúcula e cenoura. E já tá pronto, tirou daí, botou no prato, fez uma olhinha. Maravilha. Tive que comprar a sacola, porque eu esqueci de pegar a sacola daqui. É R$10,00 por causa da sacola, só falta ele morrer, mas tá tudo bem. Aí eu comprei esses colozinhos de hambúrguer só pra fazer um café da manhã. Eu vou embora essa semana já daqui. E foi R$2,99 com desconto do mercado porque era R$6,00. O macarrão, o ravioli. Isso aqui eu já consegui comer, eu acho que uns 3 vezes. E foi R$9,99, então um almoço por R$9,99 que você come 3 dias, é ótimo, né? E eu ainda tenho um franguinho ali que dá pra fazer um... Fica tudo. Eu comprei um guaraná pro almoço de hoje, que foi R$2,70. O condicionador foi R$15,00. E o shampoo foi R$9,95. O creme de leite foi caro, mas era o único que tinha. R$3,79 era o único que tinha pra fazer o molho do ravioli. Aí eu comprei um requeijão, que de R$8,45 saiu por R$6,50. Uma promoção do mercado também. Um caldo de galinha, R$2,15. Mas lá tava por R$1,00 e pouco, e eu só tô vendo agora que saiu mais caro na nota. Aí eu comprei cebola, cenoura, batata doce e batata normal. E ovos. Esses ovos foram R$10,00... R$11,00, R$12,00 ovos. Da outra vez eu comprei R$5,00 por R$6,00. R$6,00 por R$6,00. Aí é que saiu um pouco menos de R$1,00 o ovo. E eu gosto de ovo, né? Então eu como no café da manhã e no jantar às vezes. E é isso. Vamos fazer o nosso café da manhã, mas agora são R$12,20. Mas eu não tô na vibe de almoço. E como hoje eu vou trabalhar até tarde, então provavelmente eu vou tomar café da manhã agora. Quando for as duas da tarde eu almoço e o sete eu janto. Essa é a conta que eu tô fazendo na minha cabeça. Tudo aqui precisa ser nomeado. Vou mostrar pra vocês. Em porta da geladeira tem a fita e a caneta. E ó, vou abrir aqui. Tem tudo de todo mundo, tá vendo? Essas aqui são as minhas coisas, ó. Tem meu nome e a data que eu vou embora. No meu suco ali também tem o nome e a data que eu vou embora. Isso aqui foi um arroz que eu fiz e sobrou. E eu guardei. Então eu vou tirar isso aqui, que eu vou fazer agora. Tudo aqui devidamente etiquetado. Agora eu vou pegar um pão pra tomar café da manhã. Aqui também, ó. Etiquetado. Esse ovo só tem um, então eu vou jogar fora já. E aqui eu vou subir lá pro quarto. Então eu não preciso botar nome porque vai ficar nas minhas coisas. Vamos fazer um cafezinho da manhã. E aí Vamos lá. E aqui tem uma regra. Cozinhou, então você vai lavar, secar e guardar. Como eu sujei essas coisas aqui, agora é a hora de congelar pegando na água fria. Mas tem que fazer, né? Não tem que fazer, a gente tem que fazer. Agora eu espero sair um pouquinho dessa água, senão eu vou encharcar o pão, só tem esse, pra eu poder enxugar. Enquanto isso, eu vou lá no meu quarto pegar o meu computador e o meu livro, porque hoje tem o primeiro trabalho do curso. Pê, pê, pê. Que frio, frozen. Agora são 2h18, eu terminei de fazer o que eu tenho que fazer do trabalho, e agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer do curso, que no caso, é ler um livro. O primeiro trabalho do curso foi ler um livro, e fazer um mood board, fazer uma série de coisas. Então, esse é o livro, e eu vou começar a ler agora, porque eu tenho que ler ele inteiro, sem parar. Mas eu acho que é gostoso de ler, então eu vou lendo e vou anotando as coisas que eu for achando interessante, pra no final eu fazer uma encolagem e uma vistoria sociocultural do livro, sabe? Eu encontrei esse livro no Sebo, aqui do lado, paguei R$19,00 nele, e tem a assinatura do autor do livro, que é Plínio Marcos. Ele é o segundo melhor autor do Brasil, o primeiro é Nelson Rodrigues, o segundo é Plínio Marcos, e eu tenho um livro autógrafo. Não foi pra mim o autógrafo, né? Mas você entendeu. Então, vamos começar. Eu acho que eu vou ler por uma horinha, uma hora e meia, e vou parar pra almoçar, e depois eu volto pra terminar. Tá muito frio. Na verdade, não é o dia mais frio que eu já peguei, não. Mas eu tô aqui com a mantinha, porque eu vim do Nordeste, né? Lá é calor. Dá 20 graus, a gente até em casa a casa. Então aqui eu tô com a mantinha. Vou começar a minha leitura. Que gelada, meu Deus! Que ignorância esse frio, é uma ignorância. E quem acha que jaqueta desesquenta alguma coisa, não esquenta nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu vou me cobrir aqui, pra ficar só com a irmãzinha do lado de fora. E lê o meu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não mostrei pra vocês Fazendo a comida Porque foi muito rápido E são 4h40 da tarde É quase um jantar, né? Eu posso comer em qualquer lugar aqui, né? Mas eu vim comer aqui dentro porque tá mais quentinho E aqui é raviola e recheado Raviola aos 4 queijos E aí eu fiz um molho branco e um queijinho por cima também Vamos provar, né? Pra ver se presta Sou louca Todo mundo do hostel saiu, todos juntos Me chamaram pra sair Mas eu não fui porque eu não vou fazer no trabalho do curso Então a minha prioridade é estudar E eu vim pra cá pra isso Então eu não fui por conta disso Já li um terço do livro Falta ler dois terços, fazer uma análise sociocultural E fazer uma colagem Pra eu poder ficar livre no domingo Deixa eu mostrar pra vocês o recheio Não é nossa Que recheado É a coisa mais recheada que eu já vi na minha vida Mas de R$9,90, né? Então assim Ó Dá nem pra ver Que judiação Tá vendo? O recheio O branco é o molho que eu fiz, né? É gostosinho Aí ó Botei numa cumbuca E vou ver um episódio Enquanto eu como Porque tem que ser gostoso Não é o almoço Olha a hora que eu terminei o livro Graças a Deus Terminei Foram 125 páginas Agora eu vou fazer O mood board, né? Análise sociocultural Pra assistir uma série e dormir, né? Porque não vai dar tempo de fazer nada Mas Beleza sociável De qualquer partida Terminei o meu trabalho Vou mostrar pra vocês Eu fiz um mood board, né? Ligando as coisas que aconteceram na época Que ele escreveu o livro E as críticas Com o que acontece hoje em dia E aí o personagem principal É Catimbó E eu enxergo muito ele Em seu Jorge Então eu coloquei ali E o amigo dele Que é em Rolão Eu enxergo muito É o Augustinho Carrara Então eu coloquei aqui Algumas imagens Que representam Tudo que ele queria falar, né? No livro E que ainda hoje Em dia acontecem Então tá Meu mood board pronto E minha tese na cabeça E são nove horas Da noite Mas eu terminei Isso que importa Né? O trabalho A missão dada A missão cumprida Terminei Eu só preciso finalizar Algumas coisas ainda Aqui agora Pra eu poder Tomar banho Provavelmente comer alguma coisa E cama Mas eu tô orgulhosa De ter conseguido Esse primeiro trabalho Tem outro pra fazer Segunda-feira Manhã no caso E eu tô feliz De ter concluído E ao mesmo tempo Eu tô muito pensativa Porque Foram assuntos Muito importantes Tratados nesse livro Sabe? De prostituição Infantil De violência Contra mulher De desigualdade social De políticos corruptos Então Foram muitos assuntos Que permeam a nossa sociedade E passam a época Menos época Mais época Os assuntos são os mesmos É duro A gente vê que Décadas atrás As pessoas já reclamavam disso E hoje A gente ainda reclama disso E quando eu paro pra pensar Os meus filhos Eles vão reclamar disso também Eu pilhei aqui Pilhei Pilhei total